Graças a vocês, que assistem ao Globo Esporte com tanto carinho, Giparaná foi um dos tópicos mais citados na internet ontem à tarde e ontem à noite. Todo mundo abraçou a causa. À noite tivemos um choque de realidade, mas tá valendo ainda. Ainda tem dois jogos na copinha e se Deus quiser vai dar tudo certo. Olha só. Ontem no Globo Esporte você viu que a vida em Ribeirão Preto tá legal? Vai nadar aí. A gente que tinha uma caixa de 250 mil pra tomar banho, o que a gente tem agora? E que 2.300 quilômetros de ônibus não são nada perto de uma escada rolante. Eu não vou não, vou não. Vamos embora, vamos embora. Você dá risada, né? A estreia do pequeno Giparaná na Copa São Paulo contra o Fluminense. Você vê agora na série Dois Dias e Duas Noites. Ontem foi dia de voltar ao ônibus. Alguém tá sentindo alguma coisa? Eu tô sentindo uma coisa, mas a barriga não vai estar de novo. Dessa vez o motivo deste frio na barriga não foram os 2.300 quilômetros. Mas sim esses caras aí. Na saída do hotel, o pequeno Giparaná já estava de frente com o poderoso Fluminense. E o olhar do Romário denunciava a preocupação. Estádio Palma Travassos, Ribeirão Preto. Arquibancada cheia e lá no canto ficou o Giparaná até o vestiário ser liberado. A tensão era nítida. Mas ao contrário do que esses meninos estão acostumados, ontem eles não foram esquecidos. A torcida em Ribeirão Preto está encantada com a determinação desses garotos. A molecada merece, né? Passou tudo o que eles passaram lá. O banho no posto com a barata no chão. Passar o ano novo na estrada, né? Ali soltando os fogos sozinhos, no meio do nada, no meio da estrada. Pela força da rapaziada viajar dois dias de Paraná, torcendo pra eles contra o Fluminense. Vão torcer pra quem hoje? Ribeirão! O som chegou ao vestiário, contagiou a preleção do técnico Thiago. Cara, motivação maior do que nós estamos tendo, não precisa de motivação hoje. Agora nós precisamos de inteligência, cara. Jogar com inteligência, ter personalidade. A bola é igual a qualquer bola em qualquer face da terra. Personalidade pra jogar e simplicidade. Mas agora, prepare-se para ser contagiado por eles. Não, 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 não. Tem que ser gostado, tiro do campo, hein? Vamos, vamos. Vamos botar o que a gente passou na estrada pra chegar aqui, velho. Vamos botar na puta da chuteira, coração, velho. Vamos, 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 vamos. O próximo jogo não existe, o jogo é hoje. Vamos, 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 vamos. Segura o pé da mão. O que é personalidade, tem que ter atitude. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quer que veste o mundo? Para aquele que crê, que você é verdadeiro, filho de Deus. Que você é verdadeiro, filho de Deus. Eu, 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 eu. E o que é personalidade, não é, eu, 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 eu. Essa foi a entrada do Jiparaná Futebol Clube, time lá de Rondônia, para o maior jogo da vida desses meninos. Com vontade, hein? Não tem bola fácil. Todas as bolas é difícil. Todas as bolas é difícil. Só se torna fácil quando tiver na sua mão. Determinação, viu? Deus tá com nós. Vamos lá, vamos merecer essa vitória. Entrar em Vila, cantar o hino nacional, tirar a foto oficial, mas a diferença entre os dois times era clara. E o futebol, às vezes, é lógico, não tem jeito. Ontem era impossível. Altura, preparo físico, estrutura, pesaram muito mais do que raça e vontade de vencer. Logo aos 11 minutos, Igor fez 1 a 0, Fluminense. Escute a reação da torcida. Eduardo, 2 a 0. O reflexo do que estava acontecendo ficou na reação dos reservas. Olha o desespero. Eduardo, de novo, 3 a 0, Fluminense. Michael fez o quarto ainda no primeiro tempo. O vestiário no intervalo era a prova do quanto é complicado enfrentar um time grande como o Fluminense. Não é o time que eu conheço, não. Vocês jogam muito mais do que isso. Coloca aí na cabeça, vocês jogam muito mais. Ah, eu digo, o cara é bom. É bom, nós respeitamos. Mas nós sabemos jogar também. Esse é o primeiro tempo. E vamos mostrar pra nós que nós somos um pouquinho melhor do que isso. Ouçamos. Não, é, tá, vamos lá. Eu conheço outro time. Eu conheço outro time. O jogo já estava perdido, mas a torcida continuava ali, gritando. E essa faixa mostrou que o resultado não importava. Acho que eles são os vencedores. Sair o sábado, dia 31, pra andar dos 2.300 quilômetros. Cara, eles são vencedores mesmo. O Chiparaná não veio pra ser campeão da Copinha. A intenção é mostrar o talento de qualquer um desses jogadores que estão longe do mercado. E o segundo tempo nos apresentou o zagueiro Léo duas vezes. Passou Léo Silêncio. E o goleiro Daniel. Fernando ainda fez mais um. Final. Fluminense do Rio de Janeiro 5. Chiparaná de Rondônia 0. Temos de muito longe, de Rondônia, de Paraná. E cada um fez o seu melhor. Infelizmente, não deu pra sair com o resultado. Não devemos abaixar a cabeça. Temos que levantar a cabeça e... Valeu. Pra cima o próximo jogo, pra conseguir os seis pontos. Quem sabe a classificação pra próxima fase. Você sabe que vocês já são vitoriosos, não sabe? Sabemos, sabemos disso. Porque a gente enfrentou, não foi nada fácil. Muitas vezes, alguma vez a gente ficou sem alimentação, mas a gente tinha que passar por cima disso. Porque Deus tem um propósito na vida de cada um aqui. A torcida continuou gritando e os garotos, no melhor estilo, jogador de futebol, agradeceram o carinho. Não é uma derrota, duas derrotas, que vai apagar esse sonho, né? Que eles têm que continuar. O segundo tempo foi bom, o primeiro foi muito fraquinho. É, Dodô, vamos jogar, Dodô! Vamos de Paraná! É, Dodô! É, Dodô! Os caras daqui de Ribeirão torcer pela gente, gritar e vibrar, é muito bom. Os caras mesmo do Fluminense chegavam no meu pé e falavam, vocês conhecem? Eu falava, não, os caras estão tudo daqui, estão torcendo. Porque eles confiam no trabalho da gente, sabem o jeito que é difícil, passam o Réveillon, virada, 43 horas na estrada. Por isso eles estão torcendo pela gente. O Fluminense foi só a primeira batalha do Gi Paraná. As próximas são Olé Brasil e Mojimiri. A determinação continua a mesma. Ontem, depois de tudo, adivinha? Eles subiram no ônibus. Mas dessa vez, o caminho foi curto. A busca do Gi Paraná pelos primeiros três pontos do estado de Rondônia na história da Copa São Paulo, você continua vendo aqui no Globo Esporte.